Mãe, não tô enxergando nada sem óculos Quem? Eu Você tá enxergando? Eu não Vamos ter que gravar de óculos mesmo Eu tô ouvindo mudo Mesmo que reflita E aí? Opa, brilhou Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu tô aqui com a minha mãe, que vocês tanto pediram Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô passando uns dias em São Paulo Esse final de ano, vou ficar uns dias por aqui E tô gravando, já teve até vídeo aqui no canal Um vlog mostrando tudo, minha chegada Ao Brasil, com a minha mãe E lá no Instagram, minha mãe falou pra vocês fazerem perguntinhas pra ela Que ela ia responder aqui em vídeo Então mãe, tá preparada? Pois não O pessoal mandou várias perguntas pra senhora responder E aí já começou ruim pra mim, ó A Ana Silva falou Conte três coisas que a Fê aprontou quando era criança ou adolescente Ixi Maria Eu era muito danada, mãe? Não, você não era muito danada, né? Não era mais chato, né? Gente, eu apanhava na minha irmã mais nova, tá? Pra vocês terem uma ideia Você não era briguenta na escola Era sempre comportada, entendeu? Sempre foi uma criança muito boazinha Calma, mas eu não era perfeitinha Sim, perfeita não, porque ninguém é perfeito Nessa vessura é de toda criança Normal tem, né? Mas você era mais sossegada, não era briguenta Eu lembrei de uma Eu lembrei de uma Que eu fiz Eu lembrei Eu acho que a senhora esqueceu Meu irmão mais velho tinha um aquário Lindo, enorme Que ficava na sala E ele amava aquele aquário Aí um dia Eu não sei se a senhora desceu pra falar com a vizinha Eu acho Tava eu e a minha mãe Minha mãe acho que desceu pra falar com a vizinha Alguma coisa assim E eu fiquei olhando pro aquário E aí, gente Na minha santa inteligência Eu olhei pro aquário e falei Nossa O que será que acontece se eu tirar água do aquário? Gente, eu fui lá Eu não sei como Acho que eu peguei balde Eu sei lá o que foi Eu esvaziei o aquário E fiquei olhando pros peixes De repente os peixes, coitados Pararam de respirar Por que será? Não é mesmo? E aí meu irmão chegou Brincou comigo Minha mãe Tinha água pra tudo quanto é lado Minha sala ficou Até aparecia assim o mar Entendeu? Ficou água Mas é porque a missão Queria saber o que acontecia nos peixes Essa foi a única coisa assim Mais grave que ela fez Né? Então ela não aprontava muito não Conseguiu lembrar de mais duas coisas? Não Tem uma outra também Que você Eu tinha posto um vaso Na mesinha de centro Com água Aí você pegou o vaso e virou Entendeu? Você gostava de fazer essas coisas Eu acho que eu tinha alguma coisa com água Eu gostava muito de água Mãe Estão perguntando aqui A senhora fala espanhol Não 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 Sou gracias Gracias Isso é a Andrea Meneses Que tá falando Um beijo Andrea Vocês parecem ter uma boa relação Nunca brigaram? Qual é o segredo pra dar certo? É realmente nós temos sim A gente tem uma boa relação Uma boa relação Conversamos muito Nos respeitamos Ela sabe Somos diferentes Mas Ela sabe o lugar dela Como filha E eu sei o meu lugar Também como mãe Mas somos muito amigas Não brigamos Entendeu? Nunca tivemos isso Nem na minha adolescência Nunca brigamos E eu tenho muito essa coisa De respeitar também Eu tenho 36 anos E minha mãe até hoje Se ela quiser brigar comigo Ela pode brigar Quando ela tá falando Se eu tô errada Eu fico quietinha A senhora Já foi pro Chile sozinha? Achou difícil? Várias vezes Já fui pro Chile sozinha É Mas assim Achei um pouco difícil Eu fico muito... Na primeira vez né mãe? Na primeira vez Até porque foi a primeira viagem internacional dela Então foi difícil né mãe? Então foi difícil Eu fui sozinha Então eu fico muito expressiva Entendeu? Olha uma coisa Que eu vou falar Me dá até dor de barriga É porque ela fica ansiosa Ela tem dor de barriga Eu fico ansiosa Então eu fico com medo Eu não entendo a língua Mas de resto Tranquilo né mãe? Já foi várias vezes Já foi várias vezes Muito bom Tira de letra gente Inclusive minha mãe já gravou um vídeo Aqui no canal Dizendo Dicas pras pessoas Da melhor idade Pra viajar sozinhos e tal Então ó Você aí que tá com medo de viajar sozinho Seja melhor idade Seja mais jovem e tal Pega as dicas com a minha mãe aqui em cima Que ela deu várias dicas Clarice Santos A senhora também teve problemas pra engravidar? Já perdeu algum bebê? Não Eu nunca tive problemas pra engravidar Eu tive quatro filhos Quatro filhos Dois normais E duas cesáreas Mas eu nunca tive problema não E já perdeu algum bebê? Não Nunca perdi também Então isso é pra vocês verem Que assim a infertilidade nem sempre é algo hereditário Pode ser decorrente de alguma doença Algum tratamento que você fez Alguma coisa assim O que sim Eu acredito que minha mãe teve Mas naquele minuto não existia esse diagnóstico Eu acho que ela teve endometriose Assim como eu tive né mãe? Porque assim ela tinha cólicas muito fortes Um fluxo muito intenso Tirou o útero muito cedo Teve mioma etc Então ela teve várias coisas assim Que são muito parecidas a um diagnóstico de endometriose Mas que não se falava disso naquele momento Como soube da perda do bebê da Fê? E qual a dica que a senhora dá pra receber notícias de alguém estando longe? Notícias ruins assim, sabe? Como que a senhora soube? A senhora lembra? Foi na Páscoa que eu perdi Eu fui na Páscoa Eu lembro porque Você falou A própria Fernanda nos deu a notícia Eu liguei do hospital Ela ligou do hospital Mas eu só contei depois de tudo Depois que eu fiz o parto Depois que eu já tava bem Que eu tinha condições de aparecer em vídeo E falar, sabe? E eu acho que essa é uma dica que eu posso dar É, com certeza Pra você dar notícias ruins Eu sempre prefiro dar notícias ruins Pensando o seguinte Primeiro Essa notícia vai ajudar mais Ou vai deixar a minha família ainda mais ansiosa Se for uma coisa assim Que ok Foi ruim e tal Mas acabou naquele dia mesmo E pronto Eu nem conto Mas se que são coisas sérias como essa O falecimento de alguém Ou outras coisas Eu espero estar bem E assim Em boas condições E ter a chance de ligar Da minha mãe me ver Da minha família me ver E saber que realmente Eu não estou me enganando Não estou mentindo Dizendo que eu estou bem E na verdade não estou Aqui o Silvano Acho que é Silvano Moreira Como foi criar uma fila epilética? Não sei quantos sabem aqui no canal Mas eu tenho epilepsia Já fiz até um vídeo aqui Foi muito difícil Porque A senhora teve um problema no pato Certo? Isso Eu tive um problema no pato Eu tive cesárea Foi cesárea Foi cesárea Na verdade a senhora teve um cesárea Não O pato foi cesárea Eles esperaram E o cordão umbilical Está bem rolado no pescoço Passou bem rolado no pescoço Passou da hora Entende? Aí começou um problema Que os médicos não identificaram Nesse minuto Mas falaram Olha, ela pode ter algum problema No futuro Ela só veio dar alguns sintomas Com dois anos Mas assim Sentadinha no sofá Ela disse Mãe, eu estou sentindo Que está tudo rodando Entendeu? Então ali eu já fiquei assim Mas ela não convulsionou Ela não passou mal Nada E fiquei atenta Depois realmente Ela só veio Teve convulsões E tal Com sete anos É Aí foi difícil sim Porque a gente não está preparada A gente não estava esperando A gente vai aprendendo Com a própria criança Isso E estudei muito Pesquisei muitos livros Vi muito Os sintomas Para a gente poder Trabalhar Para aprender Se preparar também Porque você tem A mãe tem que saber Tem que ter uma estrutura Uma estrutura emocional Para poder passar para o filho E para as pessoas Que perguntam Talvez outros filhos De outras mães E a gente poder dar Um suporte para as pessoas Sim E acho que é importante Esclarecer aqui Se você tem algum familiar Ou criança mesmo Que tem epilepsia Saiba que é normal Durante um bom tempo Ter muitas crises convulsivas Até que a criança Ou a pessoa em si Se adapte Aquele tipo de remédio Eu tomei muitos remédios E os médicos sempre diziam Vai chegar o momento Em que a sua filha Vai se adaptar A algum tipo de remédio Até lá A gente vai conseguir Controlar Mais ou menos O máximo que der Mas até que o organismo dela Se adapte a esse remédio Ela vai ter algumas crises E eu lembro que eu tinha De 10 a 15 crises convulsivas Assim por dia Até hoje Se cai qualquer coisa em casa Que faz um barulho A primeira coisa Fernanda Tipo assim Ela não quer demonstrar Que ela está pensando Que eu desmaiei Mas é isso Ela sempre associa isso Porque fica um trauma Fica um trauma Fica um susto A gente fica preocupada A gente passou por tudo aquilo E sempre que eu vi um barulho Ou ela tinha caído Ou alguma coisa assim Então ficou A gente fica com esse trauma Mas graças a Deus Eu levo uma vida muito normal Dá uma olhada nesse vídeo Que eu contei em detalhes Para vocês Eu acho que é Pá.harafig Acho que é isso Ela falou Tia Dio O que a senhora mais gosta no Chile? Já pensou em se mudar para Santiago? Olha Para ser sincera Para você Eu gosto de tudo Eu fico encantada com tudo Porque é muito lindo Mas assim Nunca pensei em morar lá Eu não aguento frio Eu não suporto frio Eu acho que eu não aguentaria Eu acho que eu não sairia de casa De jeito nenhum Esse é o motivo De eu não morar lá Mas acho que não é só isso Né mãe Eu acho assim Eu acho que quanto mais Mais experiência uma pessoa tem De vida Eu digo né Por exemplo A senhora já tem quantos anos Embora as pessoas não acreditem? 71 71 anos Minha mãe tem E eu acho que nessa altura da vida É mais difícil você fazer uma mudança Tão grande Tão grande Porque mudar de país É uma mudança É como eu sempre digo aqui para vocês É zerar a vida Então assim É um novo idioma para aprender É uma nova forma de se comunicar É deixar toda uma vida para trás De repente a sua estabilidade financeira Ver a questão de aposentadoria Os seus netos Não que ela não seja capaz de aprender isso Em qualquer idade da vida A gente é capaz de aprender tudo Mas você tem que estar assim O dobro de disposição de alguém mais jovem Para querer encarar essa mudança Nessa fase da vida Com certeza E eu acho que isso te preocupa Com certeza Aqui a Eva Underline Acho que é Demasi Falou Como lida com a saudade da filha? Ih Se ela não chorar já está bom É Tem dias que é mais suave Mas tem dias que é muito ruim Um vazio Principalmente quando eu moro só Então assim Tem dias que eu quero ver Tem dias que eu quero Nem que saiba escutar a voz dela É muito difícil A gente tem que ser muito forte Para suportar a saudade Porque ela não mata Mas ela dói muito É E aí a gente tem que sempre se falar A tecnologia ajuda Isso Tem que encontrar uma forma da pessoa Continuar participando da sua vida Das decisões Sei lá As coisas que eu quero fazer Eu conto para minha mãe Ela conta para mim Ela me atualiza das coisas Que as pessoas podem considerar bobas Sei lá Ai, sua irmã fez tal coisa E caramba Ela não devia ter feito assim Ou ai, não sei Alguma coisa na casa Mas para você se sentir participando Das pequenas coisas do dia a dia Sabe Porque senão realmente Fica uma ausência Muito grande assim Sabe Então você tem que se fazer presente Eu acho que a saudade Sempre vai existir Se tem uma coisa que não muda Quando você mora fora É a saudade Ela é sempre constante É que você vai aprendendo Como fazer com que aquilo Não te paralise Ah mãe A Laís Perúcio Ela perguntou Também O que você mais gostou No Chile A senhora já falou Mas ela perguntou O que a senhora não gostou Tem alguma coisa Que a senhora não gostou Duas coisas no Chile Que eu não gostei A primeira foi Que percebi Que eles fumam muito Fumam bastante mesmo Então você sente Aquele cheiro de cigarro Constante É E a segunda coisa É que tudo fecha muito cedo Às vezes você Você já jantou Você já comeu alguma coisa Somos de São Paulo Mas você tem alguma coisinha Um docinho Quem sabe de vez em nunca Ou comprar alguma coisa Que precisa Alguma coisa que precisa Passar em uma farmácia Alguma coisa assim Mas está tudo fechado W Senna Juliana Nome da minha irmã mais nova Tia Dio Como foi pra você Reconstruir sua vida Sem a presença da Fê O que melhorou? Olha Foi muito difícil Porque assim Sempre fomos muito amigas Muito A gente sempre conversou bastante E ela sempre morou Moramos perto Eu acho que no fundo Ela tinha esperança Que eu voltasse Depois de um ano Ela achou que eu ia voltar Eu pensei que ela Não ia se adaptar Que ela voltaria A saudade é muito grande Mas ao mesmo tempo Eu me sinto tranquila Porque ela está lá Ela está bem Vive muito bem Com o marido Com o Narciso Então isso me tranquiliza Também um pouco E com certeza Isso me ajudou Na minha adaptação Sabia? Porque a senhora Não é aquela pessoa Que fica chorando Pra eu voltar Que fica reclamando Ou que fica falando Ah, mas você viu tal coisa? É melhor você voltar Aqui é melhor nisso Ela não joga Ela não joga contra mim Entendeu? Ela fica feliz Porque eu estou feliz E isso ajudou muito Na minha adaptação Também E o que melhorou Mãe? Que a senhora sentiu Ah, muito Eu me tornei também E ela é ela que foi E com isso Ela me ajudou A ser mais independente E eu acho Que outra coisa Que melhorou também Mãe? É que assim Eu pude dar Uma qualidade de vida Melhor Bem melhor Bem melhor Assim tal Porque eu não fiquei rica Gente morando fora Essa é uma ilusão Que muitas pessoas têm Com quem mora fora Mas com certeza A qualidade de vida Que eu tenho lá O fato de pagar Menos impostos E tal Eu tenho como aproveitar Melhor o meu dinheiro E com isso Mandar dinheiro também Sabe? Então acho que isso É muito legal A Simone Brey Tá fazendo uma pergunta Muito importante Como contar pra família Que você vai morar fora Eu, no caso Eu sou filha única Qual a sua Coloque-se no lugar Da mãe dela Como você acha Que ela deveria Contar pra mãe dela Que ela tem vontade De morar fora Sendo que ela é filha única Como fazer isso? Como fazer? Primeiro você tem que Preparar o seu psicológico Trabalhar com você mesma Se realmente é isso Que você quer Se você quer Realmente mudar Entendeu? Depois que você estiver Já forte Preparada mesmo Aí você vai conversar Com sua mãe Tem que ser o jogo aberto Não tem que Omitir nada Ser verdadeira Exatamente Eu vou morar fora Eu não vou esquecer a senhora Eu vim sempre pra cá A senhora vai sempre pra lá Preparar o estado emocional Também da sua mãe Como você preparou o seu Agora não esconda nada Não fale Talvez eu queira ir Talvez não Eu quero ir Exato Então eu gostaria Que a senhora E passar segurança Contar tudo Como você vai morar lá Contar tudo 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 Então não adianta Esconder nada Não E a gente então Como mãe Como pai Tem que aceitar Porque como eu falei Pra outra Que perguntou A gente tem que deixar Os filhos crescerem A nossa parte Já foi feita Então depois que eles Se tornam maiores Eles querem Crescerem E nós não podemos E nós não podemos empatar Só eu Estão no exterior Os outros três Estão em São Paulo Também Mas tem sua vida Tem seus filhos Não podem estar aqui Todos os dias Nem todos os finais De semana Então assim Eu acho que independente Da quantidade de filhos Né mãe Sempre a mãe Vai sentir falta Daquele que foi embora Então assim Eu acho que você Não tem que carregar A pressão E nem o peso De putz Eu sou filha única E não posso morar fora Porque sou filha única Claro Pra sua mãe É com certeza dolorido Pra sua mãe Pra sua família Enfim Porque você vai estar longe Mas ela sentiria a mesma dor Se ela tivesse outros filhos Entende? Então acho que é importante Não ter esse peso Essa responsabilidade Essa pressão Em volta do fato De ser uma filha única Deborah Vieira Perguntou Qual a lembrança Que a senhora tem Do Natal Da sua infância A senhora vem de uma família grande Né? A minha família Meus irmãos Nós somos em onze Onze irmãos Família enorme Mas assim Vemos também De uma família Pobre Sabíamos que era o Natal Mas não tínhamos Essa coisa Que é o Se eu disser pra vocês Que eu nunca tive uma boneca Eu nunca tive um brinquedo Entendeu? Então assim Eu com a minha irmã Mais velha A gente brincava A gente pegava A minha avó plantava muito Era chuchu Legumes Essas coisas Então a gente pegava Aquele chuchu Colocava palito Assim E fazia que era Um boizinho andando A gente pegava Um caixinho de fós Colocava Um pedacinho de folha Dentro Com as formigas Comer Então a gente brincava Assim E a gente era feliz Acho que também Uma infância Moda antiga Hoje a gente não vê Muito isso Porque por exemplo A senhora é uma das filhas Mais velhas Certo? Então acho que na sua idade Sei lá Com oito, nove anos A senhora já cuidava De um irmão menor Sim Ou já ajudava na casa Ajudava na casa Com cinco anos Eu lembro que eu tinha Cinco anos Minha avó me colocava Em cima da mesa Para eu escolher feijão Então assim Depois com oito, nove anos Eu já varria toda a casa E se eu fizesse alguma coisa Ou ficasse alguma sujeira Ela voltava e dizia assim Olha, vai varrer de novo Porque você perdeu Tempo ganhando Então perca tempo Fazendo o melhor O que é legal Porque a infância dela Mistura as duas coisas Mistura o lado lúdico Assim de criança De criatividade De inventar brinquedos Com coisas que hoje As crianças não fazem E a segunda coisa Que era já crescer Com esse senso de responsabilidade Do cuidado Por todo mundo E tal, né mãe? Ah, e a última pergunta Que na verdade Não é uma pergunta É que a Áurea Sim Acho que é isso Falou assim Ah, eu quero ver o álbum De fotos da família E as histórias Por trás dessas fotos Ah, meu Deus Mãe, eu separei Algumas fotos aqui Que a gente encontrou Porque não tem muitas É tipo assim, gente Vamos lembrar Que a pessoa aqui É da década de 80, ok? Não é dessa fase de agora Que tem um monte de foto Do filho pra escolher Né mãe? Celular tirar rapidinho Não, era assim Quem tinha uma câmera Revelar filme Ou esperar o fotógrafo Passar pelo bairro Né mãe? Pra tirar a foto Toda essa coisa aí Aí eu era bebezinha Aqui ela tava com essa cara Emburradinha Porque ela não gostava De tirar foto Quem diria, hein? Comentou, hein? E fazendo vídeo hoje Você tá com o meu primo, né? É, aqui é o priminho dela Elas estão indo pro pré Gente, olha como eu era grande Meu primo tem a mesma idade que eu Olha isso Então ela só vivia assim Com a carinha fechadinha Porque não gostava de foto Ela não gostava de foto Então por isso ela tá assim Não, mas eu sei porque Eu também tava brava nesse dia Quem de vocês Conta aqui pra mim Quem é do tempo Que ia pro pré Com aquele shortinho vermelho De elástico Que apertava a coxa Eu sempre tive as coxas grossas Aquele elástico Apertava, incomodava Filho de Deus Você que é da década de 80 Você que inventou esse uniforme Olha, só Deus na sua vida Porque você machucou Muita perna de criança Se você usou Comenta aqui pra mim É a primeira série Essas fotos de escola São muito engraçadas É a primeira série Porque ela tá toda feliz Aqui já é outra Ah, cara Ah, já tinha cortado os cachinhos Ela sempre foi assim Muito Gostavam de De estudar De estudar Sempre gostei de estudar Gente, o que é Essa carteira forrada Com esse plastiquinho Quadriculado Quadriculado Gente, quem usava Isso tinha verde e azul Tinha vermelho E eu era tão fresca Que eu forrava a carteira Assim pra não sujar Os meus cadernos Porque eu tinha pavor De cadernos sujos Mas aqui Aqui acho que eu já tava gostando De tirar foto, hein Aqui já Aqui Aqui nós morávamos em uma casa A gente tava vindo da igreja E você pediu pro seu pai Bater foto Tirar foto Ah, gente Ó, pra quem não gostava de foto Tava até com o modelo já E aí tinha as coisas Ele pôs a mãozinha assim no rosto Todas já E a Shani Todas se achando Tá toda feliz Sabe onde foi isso? Não, não sei Aniversário de 15 anos Do Narciso Caramba Foi na casa dele E aí a gente começou a namorar Mesmo depois Nosso primeiro namoro A gente era adolescente Mãe, essa pessoa O que a senhora diz Dessa sua filha? Fala pra mim Aqui você Nós morávamos em uma casa Que tinha escada E ela então Deitou na escada E se pendurou lá E fica fazendo graça Gente, eu sempre fazia palhaçada Então eu aparecia na escada Fazia show na escada Tipo as pessoas conversando Na sala louca Aparecia na escada E fazia show Descia pela escada rolando Inventava música Pras pessoas, né mãe? Bem, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aqui com a minha mãe Ela respondeu muitas coisas Até com sono já, né mãe? Tanto que já respondeu Mas se vocês gostaram Deixe seu curtir Acho que deu pra saber Um pouco mais sobre a gente Comenta aqui também Que outros vídeos Vocês querem que eu grave com ela Eu vou estar aqui até Mais ou menos a metade de janeiro Então dá pra fazer bastante coisa Então comentem aqui E a gente vai adorar saber Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E mãe, me ajuda Convida as pessoas Pra seguir o canal Fala, gente Siga o canal Ela tem que chegar Aos 100 mil seguidores Pois é Gente, siga o canal Siga Ela tem que chegar Aos 100 mil 100 mil seguidores, gente Me ajuda Dá um like, né mãe? É, dá um like Comenta Compartilha o vídeo É isso É isso Pra sua mãe, pra sua sogra Pro periquito, pro papagaio Tá bom, gente? Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau